Música Agradecer a irmãos, amém? Amém! Boa tarde! Boa tarde! Vamos cantar o hino de 301, muita fé! Cristo já nos preparou, uma já que nos comprou, e agora nos convida a cear. Oh Celestial Maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem será, o mestre chama, vem será, mesmo hoje tu te podes saciar. Como os fãs multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus. Vem será, este ciclo a voltar, vem os peixes apanhar. Mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao voltar a praia então, vem no fogo o peixe pão. Vem será, o mestre chama, vem será, mesmo hoje tu te podes saciar. Como os fãs multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus. Vem será, o mestre chama, vem será, mesmo hoje tu te acertar. Vem ser dentro se achar, vem a Cristo sem tardar. Até a pоссingida pôs no fio sem mistura nem sopra, o de Rocha. Ele tá vendendo a vida ao pão, que nos traz consolação. Consolação, eis que tudo preparado já está. Vem ser ar, o mestre chama, vem ser ar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus vencear. Reve Cristo vai ser, e a noiva receber, seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Tenha fome suportou, e a sede já passou, o céu irá ser ar em Santa Luz. Vem ser ar, o mestre chama, vem ser ar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus vencear. Amém. 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 Amém.